Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Aikinder no ar e o vídeo de hoje traz uma notícia maravilhosa para você que é fã de Aikinder. Estava aguardando aí boas novas sobre a série, sobre o universo da série. No vídeo de hoje eu trouxe aqui para vocês todos os detalhes e assim, tem detalhes fresquinhos sobre a nova produção Blood of My Blood, que é a série que se passa dentro do universo de Aikinder. Nós tivemos aí algumas boas notícias na semana passada sobre esse prequel da série, então no vídeo de hoje eu vou te contar tudinho sobre o prequel de Aikinder, Blood of My Blood. Bom, para começar eu sei que vai surgir algumas dúvidas. O que é um prequel, uma prequela, é uma história que vem para te contar eventos que aconteceram antes daquela história principal. Nós temos Aikinder, que é a série principal ali do universo da série e teremos agora essa primeira produção ambientada no mesmo universo de Aikinder, né? Geralmente nós temos spin-offs e também existem as prequels, as prequelas, que são séries que vêm para nos contar acontecimentos que aconteceram antes daquela história que nós já estamos acostumados ali na trama principal. Foi anunciado ali em 2022 ou 2023, mas se eu não me engano foi em 2022, que a Stars estava com esta ideia, né? Na verdade, eles anunciaram para nós que começariam a produção de Blood of My Blood, mas depois nós tivemos aí greve dos roteiristas, greve dos atores, e tudo isso acabou adiando aí o início da produção de Blood of My Blood, que enfim está acontecendo. Pois bem, meus amigos, Blood of My Blood saiu do papel e está acontecendo, está sendo filmada lá na Escócia, assim como Aikinder. Bom, em Blood of My Blood, resumindo aqui para vocês, nós vamos conhecer a história dos pais do Jamie, Ellen McKenzie e Brian Fraser. Era isso que a gente sabia até então, mas agora eu tive uma grata surpresa, eu fiquei muito feliz ao ver a imagem que vou deixar passando aqui na tela para vocês. A Stars anunciou para nós que nós não só ficaremos conhecendo a história dos pais do Jamie, de Brian e Ellen Fraser, mas também vamos conhecer a história dos pais da Claire. Gente, que ansiedade eu estava para saber mais notícias sobre os pais da Claire, e enfim, teremos mais da vida desses dois, que assim, gente, é uma incógnita para nós, né? Nós temos várias informações da vida dos pais do Jamie nos livros de Aikinder, na saga Aikinder, mas nós não temos essas informações sobre a vida dos pais da Claire, até porque a Claire os perdeu quando ainda era muito bebezinha, né? Muito menina, na verdade, ela tinha cerca de oito anos de idade, e a Claire não tinha nenhum parente vivo que pudesse lhe contar muitas histórias, apenas o tio Lemb. E pelo que a gente sabe, ele não era um contador de histórias, né? Ele era um arqueólogo, mas não contava tantas histórias, assim, para a Claire sobre os seus pais. Então ela não tinha tantas informações. As informações que ela tem, ela até repassa para a gente em um livro ou outro, mas são muito pequenas. Então eu fiquei muito feliz em saber que nós vamos conhecer mais da história de amor dos dois, e também da vida dos dois. Será que algum deles é viajante do tempo? Eu acredito que sim. Será que a Claire nasceu no passado? Como foi que começou esse relacionamento deles? Nós ficaremos sabendo de tudo isso nessa prequel de Aikinder, Blood of My Blood. A série Blood of My Blood conta até então com dez episódios já confirmados. Nós não sabemos se teremos uma segunda temporada, se será apenas uma minissérie. Eu torço muito para que tenhamos, sim, uma segunda temporada, para que esse universo de Aikinder, ele se estenda cada vez mais, para que a gente tenha outras produções, bem como spin-offs, quem sabe, falando mais para nós da história do Lorde John. Porque se você não sabe, existem muitos livros paralelos ali à história original de Aikinder, né? A Diana Gabaldo escreveu vários contos, inclusive contos do Lorde John, inclusive alguns outros contos, e esses contos já estão disponíveis para que a gente possa acompanhá-los aqui no Brasil. Irei deixar o link do livro para que vocês possam adquirir, para que vocês conheçam essas histórias paralelas. Inclusive, tem alguns outros contos que ainda não chegaram aqui no Brasil. Quando chegarem, eu irei compartilhar com vocês. E, inclusive, a Diana Gabaldon disse que está nos seus planos escrever um conto sobre o Mestre Raymond, um conto mais detalhado sobre ele. E eu tenho certeza que será sensacional quando acontecer. Mas nós temos tantos contos da Diana Gabaldon que eu não perco as esperanças de termos spin-offs do universo de Aikinder. Bom, então esses dez episódios, eles vão explorar aí o relacionamento dos pais de Jane, bem como as histórias de origem também dos pais da Claire Fraser. Bom, aqui, vivendo aqui os pais do Jane, nós teremos a Ellen McKenzie sendo interpretada pela Harriet Slaughter. E interpretando o Brian Fraser, nós teremos o ator Jamie Roy. E para interpretar aqui os pais da Claire, interpretando a Julia Morrison, nós teremos a Hermione Curfield. E interpretando o Harry Bishop, nós teremos o Jeremy Irvine. A série, ela está sendo filmada na escola C, e como eu disse aqui para vocês, ela será centrada nessas duas histórias de amor. E vocês já podem ter percebido, né, que nós teremos aí duas linhas temporais a princípio nessa produção, já que nós temos um casal que vive no século XVIII, e nós temos um outro casal que vive ali na Primeira Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra Mundial. Então, estamos falando aí de duas linhas temporais a princípio. Pode ser que essas linhas se cruzem em um dado momento da vida? Já pensou, gente, se em algum momento da vida os pais da Claire, eles se encontraram com os pais do Jamie, eles se conheceram? Pode ser viagem? Pode ser viagem, mas estamos falando de uma série de viagens no tempo. Então, tudo é possível. Principalmente diante da possibilidade de os pais da Claire serem viajantes do tempo, ou um deles ser viajante do tempo, ou os dois serem viajantes do tempo. Partindo desse princípio, tudo é possível. Então, nós teremos a história dos pais do Jamie, que se passará na Escócia do século XVIII, assim como nós teremos também a história dos pais da Claire, que se passará na Inglaterra da Primeira Guerra Mundial. Abre aspas. Estamos emocionados em contar a história desses dois casais. As origens de seus relacionamentos exploram temas universais que transcendem o tempo, e estamos muito entusiasmados para que os fãs descubram e se apaixonem por esses personagens e suas histórias de amor da mesma forma que fizeram com Claire e Jamie. Fecha aspas. Palavras do Matthew P. Roberts, que é produtor de Outlander, e também entra aqui como produtor de Blood Off My Blood. E além do Matthew, nós também teremos o Ronald D. Moore, que também será o produtor executivo, juntamente com a Meryl Davis. Então, vocês já podem imaginar que nós teremos uma pegada muito parecida com Outlander, aqui em Blood Off My Blood, já que nós estamos falando aqui que as pessoas que tomam conta da produção de Outlander também serão as mesmas pessoas que cuidarão da produção de Blood Off My Blood. Então, esperem, minha gente, uma produção de alto nível, de alta categoria, assim como em Outlander. Eu fiquei muito feliz com essas novidades. Eu espero que vocês também tenham ficado muito felizes com essa novidade. Por enquanto, nós não sabemos quando Blood Off My Blood chega, nós não temos uma data de lançamento. Espero que, quem sabe, no final de 2024, 2025, no mais tardar, assim que nós tivermos um posicionamento da Stars, né, sobre data de lançamento, sobre como a série será distribuída aqui dentro do Brasil, eu volto com mais um vídeo com mais detalhes para vocês, tá? E assim que nós tivermos mais imagens, mais detalhes, eu também volto com outros vídeos falando sobre Blood Off My Blood. Mas é isso, gente. Animados para conhecer a história dos pais de Jamie Fraser e de Claire Fraser, eu estou muito animada e eu espero que vocês também. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto